Fala pessoal, eu sou o ViasGhost e no vídeo de hoje pessoal, eu escolhi minigames focados em pá, tiro pra gente poder jogar hoje E os minigames foram QuakeCraft, que é baseado no jogo Quake, né? E o bom e velho Paintball Eu espero que vocês curtam a gameplay e lembrando, se vocês quiserem mais desses minigames aqui no canal e curtirem o vídeo Deixem seu like aí pra apoiar ele, pra que eu traga até mais vezes aqui no canal, beleza? Então, simbora para a gameplay de hoje, galera Então vamos lá, galera, vamos começar, eu estou aqui com o belíssimo exemplar de rua automática Lindona, já matei um e já morri, nem sei quem que me matou, velho, mas eu morri Mas tudo bem, vamos pro centro, mano, vamos pro centro, vamos ver se tem alguém atrás de mim Aqui, ó, ó, olha a moça ali, ó moça, por que você morreu? Cara, eu tô com um susto, tem uns caras, pessoal, tem uns caras viciados aqui que você fica assim, que que é isso? Calma, calma, eu ainda vou recuperar, pessoal Aqui, ó, caiu um cara aqui, velho, ele tá aqui, ó Tem um monte ali Peguei, cara, uuuh, ah não, largou Como assim, velho? O cara tava parado, eu tenho mais medo Maledito Tem que olhar atrás também, né, pessoal, na retaguarda Peguei Ai, ela me pegou, né, é foda, né, pessoal, no tempo de recharge da sua arma Você tá totalmente a mercer, mano Mas tudo bem, tudo bem, vamos lá Peguei e volta, volta que eu tenho que dar recharge na minha arma Aqui, ó Oh, meu amigo Não deu tempo Você fica assustado, mano, o cara vai pra cima de você Meu Deus, o que é agora? Uh, fugiu na hora Errei, errei, volta, volta Ai, volta aqui Nossa senhora Olha no banco Peguei, demorou, mas te peguei, mulher Oh, rapaz Ih Nossa, como assim? Uh Agora acertei Caraca, mano Eu tô bem, cara, faz tempo que eu não morro Vamos pular, pessoal Uhul Pá Peguei Ai, me pegou Não deu tempo de recarregar, galera Nós estamos na metade Nossa, que susto, velho Peguei mais um Double kill Ah Ficamos em terceiro lugar, galera Isso é muito bom, velho Porque eu nunca fui tão bem, pra falar a verdade, desse Quake Craft Vamos lá Segunda partida Onde é isso, galera? Que que é isso, mano? Já começou a matação aqui Beleza Já pegamos o nosso primeiro alvo Vamos ver se alguém vai voltar Alguém vai passar aqui Nossa, meu luco Uhul Ah, a mulher foi mais rápida Mas eu também tinha acabado de matar, né, pessoal? Aí não dava, né? Aí fica difícil Cara, é engraçado Tá na hora que você morre E você não sabe o que aconteceu Alguém passou aqui, velho Olha, olha ali Cadê você? Não, não deu Eu errei, galera Tentei atirar de longe Não deu Abusei da sorte Oh, rapaz Não passa Não passa na frente do Jess Ai, caramba Eu atiro o primeiro Que? Nossa Oh, tem uns caras Que tem uns dedos rápidos, viu, pessoal? Tem que reconhecer isso Tem uns caras De um dedo rápido aqui Olha, speed boost Como é que eu... Nossa senhora Ah Que susto, velho Ah Ah Peguei Ai E morri por alguém que eu não tava vendo Tava nas sombras O maledeto Galera Galera Se vocês estão curtindo Não esqueçam de deixar seu like Se vocês quiserem mais desse minigame No canal É só você também Deixar nos comentários aí O like é a melhor forma Mas se você também quiser deixar nos comentários Tipo Jess, traz mais, seu cabra safado Você é muito ruim nesse minigame Eu gosto de ver você levando tiros Tem que sempre ficar de olho na sua retaguarda também, viu, pessoal? Ai, errei Pera Pera Oh Eu merecia 10 pontos por causa disso, velho Caraca Nossa senhora Agora que eu percebi que eu tava atirando em cima da madeira Oh De longe de novo O Jess é um sniper E eu acertando a madeira Pera Hum Pegou Oh Passou na minha frente na hora que eu dei spawn, mano Tem um kick Beleza Olha Rapaz Ai Eu vacilei essa Porque o cara atirou e ainda teve tempo de recarga Cara, tá difícil, pessoal Tá difícil Tem um cara com 20 Uh Uh Para Para de virar a curva Vai dar reto Aê Valeu Obrigado, moço Valeu Vambora, vambora, vambora Cadê esse persuar Vai, 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 vai Olha o rapaz passando de novo Linha reta Vamos em linha reta Uh Valeu Os caras querem fazer no curva demais Tá ligado Cara, esse é muito Ah, acabou Ficamos em quinto lugar, galera Com 14 mortos Esse cara tá com 25, mano E aí, beleza Oi, destroyer Agora nós mudamos de minigame E nós vamos para uma partida de paintball Mano, eu não sei brincar de paintball, galera Eu não sei tacar bola de neve Eu tô falando sério, tá Não me zoem pela nubice ali Nossa, velho Que chuva de neve Não acertei ninguém ainda Tá Mas também eu tô distante Para dar nada Eu tô só vendo neve voando Olha lá, ó Eu não acertei ninguém Mas a gente tá ganhando Olha Ah Mata alguém, Jess Eu não sei se eu tô matando Acho que não Não matei ninguém ainda Aê, agora sim Ele é a primeira morte Aê, mais morte Era óbvio que eu ia morrer ali, né Não tinha jeito Mas nosso time está avançando Galera, maravilha Tá 154 a 106 Nós estamos indo bem Galera já tá ativando light Triple shot Strong arm Sei lá das quantas Cara É difícil Se ela tem dificuldade Em ter noção Nossa senhora Levei uma chumbada agora Isso mata Esse nuke, pessoal É uma bomba Que mata um monte De adversários Inimigos Entendeu? Então vamos lá Vamos continuando Caraca, mano Que chuva de neve, velho Vamos vir por aqui só Olha isso, velho Nossa, agora Agora foi combo Meu Deus Que combo maravilhoso Eu morri Mas matei o cara Eu morri Mas matei o cara E eu fiz um combo lindo Mas eu não sou bom, pessoal Eu reconheço Não é a primeira vez Que eu tento jogar Paintball E me dou mal Tá ligado? Caraca, mano Essa bola de neve Não acerta o cara Eu sou muito ruim É isso mesmo Não é a primeira vez Aí, acertei É, tava foda Eu tava sozinho Mas falta 27 Eu tenho 8 kills É, hum Tá uma porcaria Mas tudo bem Vamos lá Vamos seguindo em frente Tamo ganhando Ó, você tá gostando demais Morri O cara tá se achando, né O time dele tá levando a Saraivada O cara vem aqui pra frente Vamos lá, vamos lá Tem os caras que vão avançando mesmo Tá ligado? Ah, morri de novo, mano Lá vem mais um nuke Que vai acabar com o jogo Não, não acabou com o jogo Mas é Já acabou Caraca, mano Tem ninguém que matou 91 Vamos lá Vamos lá Vamos ser entrando Vamos subindo Vamos pra segunda tentativa De jogar direito Ó, a gente já começou bem ali, hein Galera Já tá mandando bem Cadê o pessoal laranja? Eles tão todos dentro da base deles? Ah, tem uns ali, ó Já comecei Morrendo Mas eu levei Um cabra safado Comigo Cara Essa guerra de bola de neve Pra mim é muito difícil, galera Eu tô tentando aprender A tirar estreia Conceito Que no Brasil não tem neve Como é que eu vou saber Tirar bola de neve? Aê, acertei? Ah Mano do céu Que susto, velho Os caras aparecem do além Querendo te matar Pera Eu ainda vou conseguir aquele combo maroto Pessoal Tenha paciência comigo Cadê o pessoal? A gente tá muito avançado, galera O rosto tá ganhando do laranja A gente fica mais avançado A galera tá aqui atrasado Olha Calma Olha Olha lá, velho Eu não acerto Acertei Só porque eu falei Só porque eu choro a ninguém Pera Não é importante ficar atrasado, galera Nossa, velho Pera Oi, cara Beleza? Eu só não falo com você Agora que eu tô tentando te matar Porque você é do time laranja Pera, pera Eu tô até passando de tempo vivo, rapaz Vamos ver aqui assim, ó Aê, matei Vamos avançar aos pouquinhos Calma Nossa, alguém matou geral ali Eu vou vir por aqui, mano Olha isso Como é que eu tô folgado? Como é que eu tô bandido, rapaz? Calma, calma Rapaz, eu tô bandido mesmo Eu morri Mas eu consegui 10 mortes, galera Eu tô cabuloso Deixa eu mandar um oi pro cara aqui, né Oi, cara Porque ele tá aqui tentando falar comigo Eu tô muito concentrado na batalha E tô ignorando Eu não gosto disso Gosto de responder vocês Meus amigos que eu encontro aqui No servidor Oi, cara Vem cá Pra eu te tomar bolada de neve Meu amigo Camagada Morri Eu não gosto quando isso acontece Que coisa mais injusta Me matar Eu não pude fazer nada Será que eu vou ficar só com 10 kills, mano? Não precisa chegar mais perto Sai Sai Eu quero te matar Eu matei Maravilha Vamos, vamos Vamos que tá acabando o jogo, pessoal Jazz Ghost mata villager Deixa eu mandar um Gente boa esse porco-aranha, cara Pra ser muito gente boa, cara Vai Corre Cabra safado Consegui mais Que eu Faltou só 12 Não Eu odeio essa galera Calma Se esconde aqui Ah Eu matei E agora Eu vou perder a chance Porque vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Toda vez que eu tô vindo por esse cantinho Aparece mais um cabra safado Vindo pelo canto Aí vai lá e bata Porque eu sou ruim Nossa, velho Corre TNT zara o mundo Chuva de TNT Acabou, pessoal Acabou Caraca, mano O cara matou 67 Velho É muito Então foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido Lembrando Curtiram Querem mais Deixa seu like Que é a melhor forma de você Me mostrar isso Apoiando aí o vídeo Deixa seu joinha E se você também puder Compartilhar e favoritar esse vídeo Para ajudar na divulgação do canal Eu agradeceria bastante, cara Bastante mesmo, beleza? Então eu fico por aqui, pessoal Até a próxima Falou E fui Um grande abraço, galera Até a próxima Tchau Tchau